Olá, tudo bom com você? Para você que não me conhece, que tá chegando aqui, meu nome é Keila Leão e é um prazer receber você aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema que ele é meio melindroso para algumas pessoas. Por que ele é melindroso? Porque envolve família, minha gente. E tudo que envolve família mexe com o nosso emocional, mexe com nossos valores, mexe com... mexe com nossas crenças, né? Então, veja, briga em família. O que fazer? Para você poder resolver tudo na sua vida, primeiro você precisa estar muito bem resolvido consigo mesmo, tá? Para você não sofrer chantagem, para você não sofrer abusos, para você não sofrer extorsão até. De pessoas que usam o emocional para estar tirando coisas de você. Tá tirando sua atenção, tá tirando seu tempo, tá tirando sua energia criativa, tá tirando seu dinheiro. E quantas coisas, quando você está em uma família desfuncional, pode ser retirada de você. Então, veja, eu penso assim, as minhas regras na vida são muito simples, pessoal. Muito simples. Primeiro, não faço mal a ninguém. Segundo, não prejudico ninguém. Terceiro, não me meto na vida de ninguém. Claro, sem ser convidada. Quando alguém chega, pede um conselho, pede uma ajuda. Se tiver em minha capacidade e condições, terei o maior prazer em ajudar, até mesmo aconselhar. Mas, se a pessoa não chega pedindo, você não deve estar se atrevendo a sentar na mesa, né? Na vida, assim, adentrar na vida de alguém se ter sido convidado. E, como eu disse pra você, terceiro, não me meto na vida de ninguém. Ajudo sempre que posso quem merece e precisa. Tem pessoas em nossa família que são pessoas oportunistas. Estão sempre pedindo ajuda, sempre pedindo empréstimo, sempre se metendo em confusão e querendo que você tire ela da confusão. Se você ficar se metendo na vida das pessoas e tirando elas da confusão, ela nunca vai poder evoluir e aprender com os próprios erros. A pessoa que entra na confusão tem que ter a capacidade de sair dessa confusão. Então, de resto, cada um colhe de mim exatamente aquilo que semeou. Nem mais, nem menos. Ah, a pessoa vive me agredindo. Aí, depois vem correndo pra mim. Olho pra ela, abraço. Mas, infelizmente, dependendo da situação, não estou disponível pra me meter na confusão de uma pessoa. Entenda que a pessoa que entra na confusão, ela precisa aprender a sair dessa confusão, senão ela vai ser um eterno dependente de você. E ela vai prejudicar ela mesma e vai prejudicar você. Eu me deparei com várias pessoas que estavam vivendo a vida em paz, mas resolveram ajudar o irmão e se meteu no empréstimo. Esse irmão não paga e a vida virou um inferno. Então, veja, você precisa deixar que o coitado fique no lugar dele, ao invés dele te meter no lugar que ele está. Você tem sua vida organizada, aí chega o irmão e desequilibra toda a sua vida. Aí você toma ódio do irmão, vai criar inferno na casa da sua mãe. Quando você poderia ter dito apenas, não, meu irmão, não posso lhe ajudar. Não tenho condições de lhe ajudar. Boa sorte. Simples, cirúrgico, retilíneo. Tenha clareza mental. Então, lembre-se, eu deixei claro. Não faço mal a ninguém. Não prejudico ninguém. Não me meto na vida de ninguém. E ajudo quando posso, quem merece e precisa. Não espertalhões, não abusadores e não pessoas aproveitadoras do amor e da generosidade dos outros. Pegou a visão? Então, confusão em família se resolve de maneira clara, cirúrgica, transparente. E aqui, vocês sabem, né? Se você tá nesse canal, o papo é reto. Sem enrolada e sem mimimi. Ó, beijo da professora.